Bom, vamos lá, temos agora o Boulos. Mino, meu caro, espero que você esteja bem. A pergunta que eu queria te fazer é sobre democratização dos meios de comunicação. Esse tema que é tão demonizado pelo establishment brasileiro. Você, como homem, conhece muito dos sistemas internacionais de mídia. Eu queria que você falasse como você entende um sistema de comunicação democrático aqui para o nosso país. Forte abraço para você, espero te rever muito em breve. Boulos, sou sempre um seu voto garantido em qualquer circunstância. A democratização da empresa é um fenômeno natural quando existe democracia. Então, você terá voz para todas as camadas da população. Se os representantes de qualquer tendência têm acesso e falam abertamente a respeito do que pensam e como enxergam a situação, você tem uma contribuição importante à democracia. A democracia está no centro da questão. A democracia é um fato da vida diária, cotidiana, normal. Agora, tenho que dizer que, no nosso caso, só tenho uma certeza. O Brasil nunca foi democrático. Em momento algum da sua história, existiu democracia. Chegamos realmente a um ponto extremo. E existem democratas como, por exemplo, você, Boulos, mas por ora eu diria que é praticamente impossível resolver essa questão. Mino, qual é a chance de o Brasil se tornar um país próspero, tendo uma das piores elites do planeta? Não, bom, digamos o seguinte, o Brasil poderia ser um dos mais prósperos. O Brasil é um país ideal, um país abençoado por Deus e bonito por natureza. E até aí concordo com o Benjor, um país desses, deveria ser hoje querendo, mas um país realmente democrático e potência, potência pelo seu próprio tamanho, pela sua influência inevitável em todas as Américas. Mas, enfim, o Brasil deveria ser muito diferente daquilo que é. E por que não é? Por que não teve lideranças à altura? Temos de concordar quanto é isso. Não há o que dizer. O povo brasileiro foi sempre abandonado aos senhores. No ano passado, numa entrevista à carta, o Ciro Gomes disse que o Brasil é um Boeing com um motor falhando, pilotado por um chimpanzé, que é o Bolsonaro, com um copiloto, que é o Paulo Guedes, que não entende de nada. O Brasil é um avião complexo, um Boeing sofisticado, que tem como comandante dele um chimpanzé, que é o Bolsonaro, e o copiloto é um piloto de videogame, que nunca viu um avião na vida, que é o Guedes. O que você diria dessa opinião? Eu concordo, concordo, mas sou muito amigo do Ciro. Nem sempre concordo com ele. Às vezes ele tem picuinhas que eu não entendo, raivas exageradas em relação a questões secundárias, a meu ver. Mas eu sou muito amigo dele. Tenho, pelos irmãos Gomes, muita, muita amizade, simpatia, verdadeiras. Mas essa definição me parece muito boa. Muito boa. Música 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 Música